A CIDADE NO BRASIL 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 E eu sei tudo que eu vou usar E eu vou, 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 eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou. E eu sinto no meu coração Eu moro, eu moro, eu moro Eu moro, eu moro, eu moro Eu moro, eu moro, eu moro Hey, 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 hey Uh, ha, ah, oh, oh You can be my girl Hey, 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 hey Uh, ha, ah, oh, oh You can be my girl Hey, 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 hey Uh, ha, ah, ah, oh You can be my girl Hey, 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 hey Who, ha, ah, oh I wanna know If you can be my girl Hey, 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 hey Hey, 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 hey Who, ha, ah, oh I wanna know If you can be my girl Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo recito no el gazebo Yo recito para abajo Para abajo Para abajo See, way, hey Para arriba Para arriba Sola de chão para baixo, para baixo, para baixo Sola de chão para brilho, para brilho, para brilho É sensual, é um movimento para se sombra É sensual, é um movimento sexy, sexy Um movimento sexy, sexy Aqui se me manda, a sua son ver esse baile que é um Vou botar para me aliás, você me dá botar Você vai botar para me aliás, você me dá botar Então é o que você faz a sozinha, pode ser a sozinha? Pode ser, pode ser a sozinha, pode ser a sozinha. A gente faz a sozinha, pode ser a sozinha, pode ser a sozinha. Assim, assim, assim. Um movimento, um movimento. Uma mão na cabeça, uma mão na cabeça, um movimento sexy, um movimento sexy, uma mão na cintura, uma mão na cintura, um movimento sexy, um movimento sexy, de uma empresa previa. Agora, um movimento sexy, um movimento sexy, um movimento sexy, um movimento sexy. Seja toda com ela, conhecia esse Um grande por favor Por causa do seu gosto aclam, né aquilo era como umino A minha segunda idéia, provoca-me um ambiante Bona salsa porque a minha terceira dizia E pronto, toca em todos e acaba, 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 acaba eu A felicidade do mesmo querer Nessa energia que nos faz sonhar O momento é o dia de uma canção Refolhamos tudo na mesma emoção Nada nessa vida vai nos separar Inseparáveis, eu e você somos invadidos E tempo, ele é sonho e a realidade E vamos pela alma e o coração Inseparáveis, eu e você somos invadidos No nosso universo tudo é liberdade A força desse amor não tem explicação Um metro e melodia de uma canção Mergulhamos tudo na mesma emoção Nada nessa vida vai nos separar Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis Vivendo entre o sonho e a realidade Ligados pela alma e o coração Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis No nosso universo tudo é liberdade A força desse amor não tem explicação Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis 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 A força desse amor não tem explicação Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis Obrigado.